Com o intuito de instruir sobre a preparação de conservas, molhos e temperos a partir de produtos locais e boas práticas de higiene, o curso em Chopinzinho contou com 12 alunas, sendo ministrado ao longo de dois dias, totalizando 16 horas de carga horária pela instrutora Ednilza Godói do Senar. E esse curso, então, ele traz toda a tecnologia para a gente processar uma conserva, para aproveitar esse produto, seja vindo da propriedade que as pessoas produzam, ou seja, aquele produto que a gente consegue numa oferta, num preço legal, e que a gente pode transformar ele num produto já com outra qualidade, diferenciado, para a gente utilizar no decorrer do ano. Eliriane é a confeiteira. Ela participou ativamente do curso, expandindo os conhecimentos não apenas na confeitaria, mas também em outras áreas culinárias. E eu estou fazendo cursos no geral, não é na minha área, que é confeitaria, dedicada mais à confeitaria, mas eu faço cursos por aproveitar o tempo livre, para interagir com as pessoas, para isso, né? E sempre aprendo, né? Sempre aprendo e sempre agrega. Ana Paula Miotto, estudante de gastronomia, viu o curso como um complemento na formação acadêmica. Esse curso me ajudou muito a aperfeiçoar, né? Como eu faço o curso de gastronomia, ele ajudou a dar um novo olhar, né? Sempre ajuda a ter conhecimento, né? Sob a coordenação da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família, em parceria com o Sistema FAEP Senar e o Sindicato Rural, o curso em Chopinzinho foi apenas o primeiro de uma série de cursos gratuitos na área de alimentação, conforme anunciado pela secretária Edna Corse. Neste ano, nós já estamos com uma agenda, junto com o Senar, junto com o Sindicato, bem grande e bem variada também de cursos, tanto no ramo alimentício, também como cursos de jardinagem. Obrigado. Obrigado.